Pessoas, e aí tudo em paz? Beleza, aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial sobre solfejo Pra quem ainda não conhece dá um pulinho lá Tutoriaisemusica.wordpress.com Essa semana a produção foi pouca porque a gripe me pegou Eu também tive muita atividade nos trabalhos Mas é isso, hoje estou forçando a barra pra gravar um tutorial aqui pra vocês Mas puto da vida por causa dessa seleção brasileira Ave Maria, sem comentário Desperdiçar quatro pênaltis é brincadeira Mas só pra quem for assistir isso depois Foi um Brasil e Paraguai na Copa América de 2011 Quatro pênaltis desperdiçados na disputa de pênaltis É brincadeira Mas vamos lá, chega de balela Esse tutorial aqui é importantíssimo Eu vou falar aqui sobre as tercinas Que são as que alteras de três notas E aqui a gente já começa a ver a questão da divisão ternária Ou seja, três notas pra um tempo Lembra que na divisão binária a gente tinha duas notas pra um Dois pra um Na divisão ternária a gente vai ter três pra um E isso, essa informação aqui é essencial Pra o entendimento dos compassos compostos Tá? Pessoal que tem Deixado mensagem pra mim Perguntado sobre compasso composto Que tem dúvida Esse tutorial aqui começa a esclarecer 90% das suas dúvidas O próximo tutorial que vai ser sobre Compasso composto Vai ser só pra arrematar Ok? Bom, vamos lá Divisão ternária Três notas pra um tempo Repara esse exemplo aqui Eu tenho um compasso 4 por 4 E aqui Como é que está dividido isso aqui? Vocês estão vendo Eu tenho duas colcheias Duas colcheias Um grupo de três colcheias Com um trezinho em cima Outro grupo de três colcheias Com um trezinho em cima Lembra aquele tutorial do agrupamento? Aquilo ali não foi por acaso não Foi justamente pra mostrar Que a gente tenta ao máximo Agrupar as figuras Dentro de valores Que sejam equivalentes a um tempo Dentro do nosso compasso Certo? Só pra mostrar aqui pra vocês Então a gente tem Duas colcheias Divisão binária No primeiro tempo Mais duas colcheias Divisão binária No segundo tempo Três colcheias Pô, Carlinhos Três colcheias Extrapolam o tempo Como é que isso é possível? Você está dizendo que isso aqui é Um tempo também Que vai ser o terceiro tempo Ah, porque tem esse 3 aqui Esse 3 aqui é justamente A tersina Ou a quiáltera de 3 Pode chamar de quiáltera também Que todo mundo vai entender Tersina ou quiáltera E isso aqui está dizendo justamente Que no valor de um tempo A gente vai ter 3 notas No valor de um tempo Aqui também no quarto tempo A gente vai ter 3 notas A melhor maneira de perceber isso É fazendo uma Uma oposição, né? A gente vai ouvir primeiro aqui A divisão binária E depois a ternária E vamos ficar repetindo aqui Vamos lá 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 Certo? Está tudo dentro da pulsação aqui O que está acontecendo Que eu estou batendo aqui Instalando o dedo Acho que dá para ouvir O importante é perceber aqui Que as notas têm a mesma duração É a mesma figura Da mesma maneira que aqui Você tinha duas figuras Iguais Valendo um tempo Aqui você vai ter que ter 3 figuras iguais E a soma das 3 Vai valer um tempo Aqui a soma das duas Vai valer um tempo Então é 50 50 Aqui vai ser 33,3 33,3 33,3 E vai sobrar um tempinho Mas é Uma questão de você Se habituar A dividir isso por 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Certo E não acontece só nesse compasso 4 por 4 Pode acontecer com qualquer compasso Por exemplo aqui 4 por 2 4 por 2 Quem é a unidade de tempo 4 por 2 Quem é a unidade de tempo Mínima O 2 embaixo Significa que é a mínima Então o que a gente vai ter A gente vai ter aqui 2 semínimas Que é o dobro metade Da mínima Não é isso 2 semínimas Valendo um tempo Mais 2 semínimas Valendo outro tempo Que está no segundo Mais 3 semínimas Com aqui a áltera Ela agrupada aqui Certo Para valer o terceiro tempo O terceiro tempo Um tempo também E aqui O quarto tempo Também 3 semínimas Agrupadas Vai ser a mesma leitura Do exercício passado Só que mudou o compasso 1 2 3 4 1 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 Certo Essa contagem Essa contagem Que eu fiz aqui É só acentuando Qual é o tempo Que a gente está 1 2 3 4 1 2 2 2 3 2 3 4 2 3 Certo O primeiro Quando a gente cai na cabeça Do compasso Eu digo qual é o tempo Que a gente está Se você praticar Isso fica simples E ajuda bastante Isso aqui é importantíssimo Também As relações Elas permanecem De acordo com a proporção Claro Por exemplo Aqui no compasso 4 por 2 A gente teve 3 semínimas Valendo um tempo 3 mínimas A gente vai ter Valendo quantos tempos Dobro metade 2 tempos Então quer dizer Os tempos 1 e 2 Serão aqui Divididos por 3 Isso é difícil De bater Quanto mais vai Ampliando Mais difícil fica E quanto mais lento Vai ficando Também mais difícil Fica de tocar Com precisão Você acaba Você acaba Mudando um pouco A figura E é bem difícil De fazer isso aqui Então aqui Só para explicar Eu não vou bater Esse tempo não A gente tem aqui 3 mínimas Valendo Os dois primeiros tempos Uma mínima Valendo o terceiro tempo E outra mínima Valendo o quarto tempo 4 por 2 1, 2, 3, 4 Certo? Vamos ler Isso aqui Vamos ver Eu tenho aqui 2 por 4 Ou seja Um compasso binário De dois tempos E cada um deles Está aqui Um tempo 3 colcheias Segundo tempo 3 colcheias Vamos tentar Bater isso aqui É só Você pegar a manha Da divisão ternária Deixa eu fazer de novo Deixa eu fazer de novo aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E a binária Ele fica 1, 2 1, 2 Estudar isso com o metrônomo É muito bom Tem alguns metrônomos Que dão a disposição De você escolher Para ele Subdividir para você Em tercina Em colcheias Em semicolcheias Isso te ajuda muito Não para de estudar não Então vamos bater Esses compassos Que estão aqui Vamos lá 1, 2 1, 2, 3 2, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Certo? É bem tranquilo A gente tem aqui O primeiro tempo O segundo tempo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Agora vamos perceber Uma coisa aqui Se a música De fato Tiver Essa subdivisão Ternária E ela pode ter Uma subdivisão Ternária O que é que acontece? A gente pode Mudar o compasso E evitar Ficar escrevendo Tercinas aqui Certo? Você não precisa Mas ficar agrupando De 3 em 3 Você vai dizer Que é um compasso Binário E vai ter que Ficar escrevendo Tercina Não, o que você faz? Repara que Aqui o que foi Que aconteceu A gente teve Dentro de um compasso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Colcheias Aqui O que está escrito? 6 por 8 É um compasso binário O primeiro tempo Está aqui E o segundo tempo Está aqui Carlinhos Quer dizer então Que o compasso composto Na verdade É só uma subdivisão Ternária Eu não conseguiria Dar uma definição Melhor do que essa Então O compasso composto A gente vai ter Ao invés da subdivisão Binária A gente vai ter A subdivisão Ternária 6 por 8 Ele vai ser O compasso binário Composto 9 por 8 Que a gente vai ter 3 grupinhos Desse aqui De 3 tempos Então Serão 9 12 É um quaternário 9 por 8 Serão 3 Então é um compasso Ternário composto 9 por 8 Ternário composto 12 por 8 Quaternário composto O 12 por 8 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3 É bem fácil Porra Tá foda Certo? E é somente isso Se você entender Que o compasso composto É a subdivisão ternária Acabou E no próximo tutorial Eu vou falar justamente isso Com o compasso composto Valeu moçada Aqui foi Carlinhos Veiga Com mais um tutorial Quadragésimo nono tutorial Em tutorial pra cacete Já tem lá Tutoriais em música .wordpress.com Não para de ouvir Nem para de pensar Valeu Um forte abraço E até a próxima Não Aqui foi Gaiatice O que é Gaiatice? . . .